Tchau, mãe. Dá um beijo no lipe, filho. Dá um abraço nele. Dá um abraço, filho. Dá um abraço no lipe. Quer ver o lipe? Dá um abraço nele, filho. Dá um abraço no lipe. Ai, que lindo. Que lindo, meu filho. Tá sharing, filho? Tá sharing? Ai, que fofo. Que gatinho.